Fala meu amigo e minha amiga, Rodrigo da RTW Brasil para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que você pode imprimir o seu CRLV. Aqui no exemplo eu vou utilizar o sistema aqui de São Paulo, o Detran de São Paulo, que é onde eu tenho o meu cadastro, onde eu tenho o cadastro do meu carro, mas você vai fazer o mesmo processo aí para a sua cidade, tudo bem? Eu vou mostrar como é que vocês fazem a impressão, primeiro pelo computador e depois eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer pelo celular. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você está procurando essa ajuda, explode o dedo no like aí e se inscreve no canal porque aqui temos vídeos todos os dias. Bom, a primeira coisa que você vai fazer de fato é procurar o Detran da sua cidade. Aqui no meu caso, Detran SP, você vai precisar ter um cadastro nesse site, então se você não tiver o cadastro, você pode fazer, tá? No meu caso aqui eu já tenho, então eu vou entrar com meus dados aqui, que é o seu CPF ou CNPJ, o carro pode estar atrelado ao jurídico ou à pessoa física, né? Então você vai precisar entrar no painel, tá? E logo aqui nesse painel, um pouco mais abaixo, você vai ter aqui a opção CNH, veículos e infrações, né? Infrações geralmente fica assim mesmo, só se você tiver algum problema, mas ele fica preto e branco aqui, né? Não tá aplicável. Mas o que nos interessa é a aba veículos e você vai aqui em seu documento, tá? E o primeiro item aqui é licenciamento digital CRLV-E, né? Porque é o CRLV digital. Antes de mais nada, pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Tinha muitas pessoas com dúvidas se esse documento, né? Ele já seria válido você usar só a forma digital. Bom, eu tenho alguns contatos dentro do Poupatempo aqui de São Paulo, né? E o pessoal me falou que é importante que você tenha ambos, tá? Então deixa esse impresso, guarda no seu carro, em algum lugar ali no seu painel, e ande também com a versão digital, beleza? Só a versão digital até que funciona, né? Vai depender aí do caso, eu não sei como é que vai ser, se de repente você vai estar com bateria, se o seu celular vai estar apto a poder acessar o documento, porque você vai precisar de internet. Então assim, de qualquer forma, apesar dele ser digital, é importante que você tenha ele impresso também, tá? Então você vai clicar aqui em licenciamento digital, beleza? E você vai selecionar o carro, né? A placa do carro que você quer fazer esse processo. Uma dica importante aqui, esse tipo de envio do código de informação, de confirmação aqui, às vezes esse código não chega no celular. Então eu testei aqui e a opção de e-mail está chegando mais rápido, tá? Então eu vou selecionar aqui a placa do veículo, vou colocar a opção e-mail, vai ser o e-mail que você cadastrou e você vai precisar enviar o código para esse e-mail, beleza? Aqui tem um recapit, eu vou explicar para vocês o que tem que fazer. Então o que você vai fazer? Vai entrar no e-mail que você cadastrou, vai chegar um e-mail bem rapidinho para você e vai ter um código aqui de acesso. No meu caso é esse código aqui, eu posso copiar ele e colar aqui nesse campo de confirmação de código. Você precisa clicar aqui em não sou um robô, tá? Senão ele não vai avançar. E aí você clica nesse botão avançar. Feito isso, você já vai ter acesso ao documento do seu veículo, tá? Ele vai abrir uma tela aqui, aonde você pode, nesse botão aqui, se você já tiver uma impressora configurada, tá? Você já clica nesse botão imprimir e seleciona a impressora aqui e manda imprimir, você vai ver que ele vai sair todinho aqui nessa tela, né? No A4, a configuração aqui de A4. Não precisa ser colorido, né? Pode ser preto e branco, até porque esse documento não tem cor, de fato ele é preto e branco mesmo. E se você quiser fazer o download dele, tem um botão aqui, fazer download. E aí você pode salvar ele na sua área de trabalho, nos seus documentos, clica no botão salvar aqui e imprime depois. Então, repito, é importante que você tenha este documento aqui impresso e este documento digital. Agora vamos lá para o celular, que eu vou mostrar para vocês qual que é o procedimento de fazer isso pelo celular. Vocês vão precisar baixar um aplicativo, eu vou deixar o link aqui na descrição para facilitar para vocês, beleza? Bom, pessoal, aqui no celular o procedimento é basicamente o mesmo. A diferença é que você vai precisar ter esse aplicativo aqui no seu celular. Então, se você estiver com o Android, procura aí carteira digital de trânsito. É de trânsito, tá? Se você colocar só carteira digital, ele vai aparecer a carteira de trabalho. Então, é a carteira digital de trânsito e ele também tem na App Store. Você vai baixar ele e depois você vai abrir. Lembrando que você já vai ter que ter a sua conta cadastrada lá, tá? Se você não tiver, você cria o seu cadastro. Beleza, abriu o aplicativo, você vai nessa linha amarela aqui, onde está escrito veículos, CRLV digital. Você vai clicar nessa opção. Aqui no meu caso, a minha senha, ela está cadastrada por biometria e eu vou selecionar o carro aqui que está atrelado ao meu CPF, que é onde eu quero baixar o meu documento. Eu vou selecionar aqui o veículo e ele já vai abrir para você o documento certinho, tá? Você pode até printar essas telas aqui, porque se de repente você precisar acessar e não tiver internet, pelo menos você tem as imagens, tá? Então, cada celular aí tem uma forma de printar, no meu caso aqui, eu só passo o dedo na tela, ele printa para mim e aí você vai passando para o lado aqui, vai printando as telas, eu sugiro que você printe todas as telas para deixar realmente o documento original e no final aqui ele tem um QR Code, onde você pode também salvar essa imagem para acessar o seu documento. No caso, se você for parado aí, de repente pela polícia, acontecer alguma coisa, você pode mostrar aqui e validar esse QR Code com o app, né? Que é um app da Viu, tá? Então aqui, ó, verifique a autenticidade do QR Code com o app da Viu. Esse app aqui você pode baixar também, se você quiser, é nesse botãozinho azul aqui em cima, tá? Tá, como é que eu vou imprimir, Rodrigão? Como é que faz o processo de impressão? Logo aqui embaixo, ele tem uma barra de navegação, onde está escrito compartilhar, iniciar venda digital e aí você vai passando para o lado até chegar na opção exportar. Até quando eu gravo esse vídeo, é a última opção, tá? Então aqui em exportar, você vai clicar, ele vai falar se você deseja exportar uma cópia, tá? Vai mostrar aqui uma medida provisória, ele está dando algumas informações aqui da validade, enfim, você vai clicar no botão azul exportar, beleza? Aqui no meu caso, eu não tenho uma impressora cadastrada nesse celular, mas se você tiver aí na sua casa, no seu serviço, tem um botãozinho de impressora aqui em cima, aonde você pode imprimir direto por ali, ou também você tem a opção de enviar isso por WhatsApp, né? E de repente falar para alguém ali, ou mandar por e-mail, né? Falar para alguém imprimir esse documento para você. Aqui, pessoal, ele já vai gerar o documento em PDF, tá? Eu vou clicar aqui no WhatsApp, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp, e eu vou selecionar aqui o meu próprio número, e vou enviar, tá? Vocês vão ver aqui que ele já vai gerar o PDF, certinho do documento, eu vou enviar, e aí, repito, se você tiver com o celular configurado na impressora, é só você abrir o arquivo PDF, visualizador de PDF, vai no canto superior direito aqui, tem três bolinhas ali, uma embaixo da outra, e aí você vai ter o botão imprimir. Lembrando, eu não tenho aqui uma impressora, mas se você tiver no seu caso, você pode adicionar impressora, e mandar imprimir, se a sua impressora for Wi-Fi, você pode mandar imprimir, e está aí seguro, com o seu documento em mãos. Repito, o que eu falei no primeiro, no primeiro vídeo que eu mostrei do computador, é importante que vocês tenham, além da versão digital, vocês também tenham a versão impressa, aí no carro de vocês, deixa ali no porta-luva, guarda em algum lugar, até porque vai sair uma folha sulfite, é só você dobrar, deixa realmente aqui, tudo legível, sugiro que você imprime em uma impressora boa, porque tem que estar tudo legível, se você for parado, e acontecer alguma coisa, esse documento é válido, se ele for legível, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, se você gostou, explode o dedão no like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e não se esqueça, de se inscrever no canal, eu tenho vídeo todos os dias aqui, trazendo dicas para vocês, e tutoriais, sobretudo relacionado ao Windows, dicas, informações, temos também informações sobre tecnologia da informação. E aí, Obrigado.